Fala, trailerandos e trailerandas do meu Brasil, viajantes de motorhome, de trailer, de van, de clome, de camper, de barraca de teto, a pé, o importante é viajar. Hoje vamos falar sobre essa história aí de o que esse motorhome, essa van foi fazer na casa cor. Que história é essa, hein? Vamos dar uma olhada aí, vamos entender o que é casa cor, vamos entender o que esse motorhome estava fazendo lá, o que tem a ver uma coisa com outra. Mas antes eu já gostaria de pedir a nossa trinca perfeita, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito, ajuda a gente a chegar aí nos 16 mil inscritos, estamos na linha aí nos 16 mil e é a nossa próxima meta, é isso aí, tá bom? E lembrando também que o nosso canal, trailerando por aí, ele é patrocinado pelo Clube Irmãos da Estrada, que é a nossa empresa de caravanismo. Vou passar um vídeo rapidinho e já volto aí com a novidade da casa cor versus o motorhome. Vamos lá! Tchau! Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte É isso aí, estrada.com.br, dá um pulo lá, desconto em camping, desconto em loja, assessoria de viagem, assessoria jurídica, uma porção de coisa legal. E estrada.com.br, vem pro clube, se você ainda não é sócio e se associe, que já temos uma turma aí muito legal, encontro, viagem, enfim. Bom, o que tem a ver a casa cor com o motorhome? Primeiro, vamos entender o seguinte, a casa cor é a casa cor Minas Gerais, né? Casa cor Minas, que tá acontecendo desde aí de 9 de agosto, vai até o dia 25 de setembro, no Palácio das Mangabeiras, em Belzonte. Então, se você tá curioso e você é da região, vale a pena dar uma passada lá, se você curte arquitetura, se você curte design, se você curte as novidades que são apresentadas na casa cor, dá pra você dar um pulo lá e passear e passar um dia agradável lá. É só você colocar a casa cor Minas aí no Google, você vai achar aí horário de funcionamento, ingresso, essas dicas todas, onde é que tá, endereço e tal. Bom, vou mostrar algumas fotos e vou comentando então sobre essa novidade aí que a gente achou, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a casa cor, olha a van aí, uma foto de cima, a casa cor é uma exposição, né? Uma feira, enfim, um evento, vamos dizer assim, voltado para os arquitetos, para quem lida com moda, para quem lida com esse tipo de universo, vamos dizer assim. E como esse tipo de feira, esse tipo de evento, ela não é voltada necessariamente para o uso prático. Mas ela mostra tendências, ela mostra as linhas, as possibilidades, inclusive quando os arquitetos, por exemplo, eles fazem, você já deve ter visto nas vendas de apartamento, eles montam aquele apartamento decorado, são estandes na verdade, não é o apartamento, você não vai no prédio, você vai num local onde existe uma espécie de maquete, mas é do tamanho natural, com as medidas naturais, toda decorada. E eu estive conversando com um dos responsáveis, né? E ele me explicou que muitas vezes as ideias que eles levam para esses apartamentos, principalmente os apartamentos menores, elas são tiradas exatamente de vans, de motorhomes e desse tipo de ideia que está sendo apresentada agora na Casa Cor, olha só que interessante. Então muitas vezes você está visitando um apartamento, você não tem ideia, mas o cara se inspirou ali numa design de trailer de motorhome, bem legal, né? Então eu achei interessante, na Casa Cor ela está lá para isso, obviamente vocês vão ver pelas fotos, que é uma coisa bem de inspiração, de design, né? Não é necessariamente uma coisa prática, né? Mas muita coisa aí dá para a gente perceber as tendências, né? Dá para você ver tendência, dá para você tirar alguma ideia, dá para você ver algum tipo de utilidade. Então o tipo de forro aí, né? Essas madeiras expostas, o tipo de, por exemplo, nessa foto aqui a gente percebe que ela não está 100% grudada uma na outra nas madeiras, ela tem um pequeno intervalo, isso dá um destaque, né? Um ponto de destaque para essas paredes, isso dá também uma profundidade maior. Note que lá o fundo é preto, então você tem essa questão ótica aí, né? A utilização das cores, né? Essa cor verde escura junto com o preto, dá também um outro clima já lá dentro, né? Aí a louça combinando, enfim, né? Tem umas ideias bastante interessantes e o ambiente todo decorado, né? Então você tem aí os vasos, você tem cadeiras, você tem um cabide, né? E atrás você tem lá uma banheira. Então obviamente que você não vai ter isso na parte prática, vamos dizer assim, né? Você não vai viajar como até pode, mas você vai viajar numa... Vai para um local perto, vai ter uma outra utilidade. Você não vai viajar, fazer uma viagem longa, não vai para o Jalapã, não vai do sul ao norte, vai levando uma banheira e ocupando espaço, né? Aquilo que naturalmente quem é do meio sabe que cada espacinho é precioso, né? Ah, você pode estascar a roupa aí, você pode jogar, fazer um depósito, mas cada vez que você vai usar a banheira, e como é que você vai usar essa banheira, né? Quando você vai usar essa banheira, né? Que comportamento teria esse tipo de material chacoalhando nas estradas de chão? Então assim, a ideia não é realmente apresentar um motorhome, uma van, onde você vai ter uma banheira dentro. Até pode, né? Até pode, mas não é o caso, né? É apresentar uma tendência de design, é apresentar ideias criativas desse escritório de arquitetura que fez esse trabalho aí, né? Por sinal, muito bonito. Então, você tem aí uma série de fotos, onde você pode notar esses detalhes aí, e eu acho que era uma... enfim... uma coisa pitoresca aí que eu quis trazer para vocês, lembrando que está lá na Casa Cor, está valendo, se você estiver vendo esse vídeo aqui agora, atualmente, vem de agosto, começo de setembro, né? Já falei, a Casa Cor Minas Gerais vai de 9 de agosto até 25 de setembro, dá tempo de você ir lá ver ao vivo isso aí, mas é mais uma curiosidade, mais para tentar apresentar para vocês essa relação, né? Como no desfile de moda, às vezes a gente olha e fala assim, ai, mas quem usaria essa roupa? Essa roupa eu não usaria, não dá para usar? Às vezes não é para ser usada mesmo, é uma questão de tendência, de mostrar cor, de mostrar harmonia, de mostrar design. É um outro tipo de apresentação de ideias, né? E eu acho que é o caso, principalmente se você pensar naquela banheira atrás aí do motorhome, que é uma coisa... Enfim, dá para fazer, eu até já vi gente que fez alguma coisa nesse sentido, mas não é nada prático, né? A quantidade de água para encher uma banheira, o número de vezes que você vai usar, que nem piscina, é legal dos outros, né? Para você ter dentro do seu motorhome, não sei se seria uma boa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e a gente se vê trailerando por aí. Tchau! 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 Tchau!